Jesus Cerca de ti, Senhor Morar bajo las sombras de tus alas Es mi anhelo Es mi anhelo Entrar en tu morada Y en tus atrios con alabanza Oh, Jesus Es mi anhelo E entrar en tu morada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tiena, me completa Y hasta de bozar De bozar Jesus, você é bem-vindo aqui, Senhor Jesus, você é para mim e eu sou para ti Lêname com teu amor, oh Deus Lêname completa até reposar, reposar Jesus, você é para mim e eu sou para ti Lêname com teu amor, oh Deus Lêname completa até reposar, reposar Eu sou para ti, papá Lêname com teu amor, oh Deus Lêname completa até reposar, reposar 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 Eu quero que diga Todo o mundo Alguém lhe diz que não reposar Reposar Dígale Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Reposar Deus te bendiga Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto